Eu vou jogar um novo mapa de Roblox que tem um monstro! Se você tá vendo esse monstro passar por cima da minha cabeça, deixe o seu like nesse vídeo agora! Ai, tô cansada de jogar os mesmos jogos de sempre aqui no Roblox! Então é por isso que hoje eu vou jogar o Secret Killer, que é o Assassino Secreto! E nós temos aqui uma foto do Assassino Secreto atrás de um player de Roblox! Porém, esse player pode acabar com a vida desse Assassino Secreto! Vamos descobrir juntos como é esse jogo! E se você quiser jogar ele aí na sua casa, o link do jogo está na descrição e também no comentário fixado! Então, antes de dar um play, vamos ver como é que o jogo funciona! Um jogador é escolhido como monstro para eliminar os demais! Se você não é o monstro, tem de sobreviver! É tipo um esconde-esconde! Você se esconde da pessoa que tá procurando por você! Descubra quem é o monstro! E elimine o monstro para vencer! E eu já tô vendo aqui também que o jogo tem uma loja! Ele tem passes, gente! E como eu tenho 6 mil Robux e tô querendo me divertir aqui no Roblox, eu vou comprar todos os passes do jogo! Mas lembrando que se você não tem Robux, você não precisa comprar os passes do jogo! Se vocês estiverem deixando muito like nesse vídeo, eu posso pensar até em fazer um sorteio de Robux pra vocês! Então, vamos lá que eu vou comprar o VIP desse jogo por 399 Robux! Eu vou gastar também 699 Robux pra ter a chance de ser um monstro nesse jogo mais rápido do que as outras pessoas! Eu também vou comprar a chance de ser um xerife! Eu também vou comprar experiência! Vou comprar moedas! E também vou comprar aqui um negócio que chama Bigger Bag! Ou seja, eu acho que quando eu pego moedas, elas acabam sendo duplicadas! Sei lá, eu fico com mais dinheiro do que as outras pessoas! Porque eu quero ser rica! Bora ver como é que é isso! Tá carregando! Tá carregando! E eu cheguei! E tá falando aqui, gente, que eu sou um fantasma! Olha eu de fantasminha! E eu vou simplesmente jogar no próximo round! Mas deixa eu observar aqui como é os mapas, as outras pessoas jogando! Olha! É o mapa aqui que você corre do monstro! E tem bastante gente viva correndo do monstro, hein? Tô vendo isso aqui! E o monstro, cadê ele? Será que a gente consegue ver onde ele tá? Olha o monstro bem ali! Olha esse monstro todo tecnológico! É mais bonito do que aquele que tava na capa do jogo! E ele tá aqui pegando as pessoas! Ele não pode me pegar! Porque eu sou um fantasma! Mas olha, esse aqui era o xerife! Nem conseguiu deter o monstro! E pressão minha é esse monstro é tão poderoso que ele tá se teletransportando! E olha só! Essa aqui sou eu! O que que é isso? Se eu apertar no E, eu posso comprar uma arma futurista! Eu já gastei com os tons dos meus robux mesmo! O que que tem? Gastar mais um pouco, né? E esse monstro aqui! Quanto é que ele custa? É um monstro futurista também! E eu vou comprar! Meus robux indo embora! E tem uma roleta bem aqui! Eu posso girar a roleta e ganhar um prêmio! Que jogo incrível! Ele te dá muitas coisas! Eu ganhei 100 moedinhas! Que demais! E no shopping? O que que dá pra comprar com moedinhas? Gente, com 350 moedas! Dá pra comprar aqui, ó! Um baú que pode vir uma skin! Que skin de monstro que eu vou ganhar? Uuuuh! Aquela de monstro azul! Que incrível! Deixa eu vir aqui no meu inventário! Aí eu vou me equipar com a arma futurista! Com o monstro azul! Os poderes eu já tenho! E os emotes, gente! Eu vou ficar com esse emote aqui, ó! Que se chama Slytherin! Que eu vou ficar usando ele pra quando, sei lá, precisar, né? E a gente vai ser teletransportado! E eu sou inocente! Eu comprei todos aqueles passes! Eu pensei que eu ia pelo menos ser uma xerifinha, né? Tá bom! Então a minha função aqui é se esconder do monstrito! E aonde será que ele tá? Eu não sei! Eu nunca joguei! Eu não sei quais são os esconderijos! A emoção de jogar um jogo novo no Roblox pela primeira vez é essa! Porque você não sabe nada sobre o jogo! Aí você não sabe nem por onde é que você se esconde! Eu só sei que eu tô pegando moeda! E bem que o monstro podia ser um fã meu! Daí ele não ia querer me pegar, né? Eu não vi monstro nenhum até agora! E eu não tô vendo a galera aqui fugindo com medo também, não! Tá todo mundo aqui na parte de cima! E a galera tá até dançando! Ei, monstrinho! Onde é que você foi parar? Você não tá correndo atrás de ninguém, não! Vamos tentar achar ele, gente? Vamos tentar achar o monstro! Monstro, cadê você? Eu escutei pessoas... Ai, o monstro atrás de mim! E ele me pegou! E eu virei fantasma! Vocês viram meu corpo sendo abduzido ali? Fazer o quê? Eu vou esperar a próxima partida! Mas pra começar, foi divertido! Eu não tava nem querendo sobreviver! Eu tava querendo achar o monstro mesmo! É aquilo então, hein? Cuidado com o monstro que ele te pega! Se você chegou nessa parte do vídeo, comenta monstro! Começou daqui uma música que me deixou doida! Então vamos lá, gente! Esse monstro tava aí, capturando todo mundo! E olha, aqueles Game Passes que eu comprei lá fora, dá pra comprar aqui dentro também! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente! Eu quero muito a próxima partida! Lá, 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 lá! E eu vou dançar até a próxima partida começar! Vamos nessa! E agora, eu sou inocente! Diminuíram as minhas chances de ser qualquer coisa! Porque eu morri, né, gente? Naquela partida! Monstro me pegou de primeira! Fazer o quê? Ai, ai, ai! Eu sou engraçada nesses minigames, né? Eu não jogo pra ganhar, não! Eu jogo pra me divertir! O monstro tá bem ali! Eu vou correr dele! Eu vou correr dele! Monstro não me pega! Vai, monstro! Não vem atrás de mim! Eu vi que o monstro era roxo, gente! Vocês viram que ele era roxo? Vocês viram, né? Eu vou ficar escondida bem aqui! Eu vou ser camper! Eu vou ficar escondida! Duvido que o monstro vem até aqui! Eu duvido! Tem como virar um monstro agora? Ah, tem como eu escolher ser ele no próximo round! Tá! Mas por enquanto eu tô aqui sendo inocente mesmo e sobrevivendo! Meu XP tá até aumentando, ó! Tá bom! Tô sobrevivendo! O monstro tá ali! Ele não consegue pegar as pessoas? Ah, o xerife acabou com ele! Eu quero ser um monstro agora! Seja um monstro no próximo round! Mais 99 robux! Comprei, comprei! Eu vou ser um monstro! Eu vou terminar sendo um monstro! Vão todo mundo pra fábrica que eu vou capturar vocês! Eu espero que esse negócio de ser pago pra ser um monstro seja verdade! Eu sou um monstro! Eu sou um monstro agora! E eu vou pegar todo mundo! Me transformei em monstro! E eu vou pegar cada um de vocês! Vocês tomem cuidado comigo que eu sou do mal! Eu sou do mal! E eu pego todo mundo! Eu não tô nem aí! Eu não tenho dó de ninguém! Eu pego mesmo! É, o xerife me pegou! Gente! E essa fui eu aqui no Secret Killer! E eu me diverti muito! Vocês viram que é um jogo divertido! Acessem esse mapa também! Que é uma super novidade no Roblox! Um beijo! E espero que vocês tenham gostado! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!